ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Muro de Arrimo de Parintins desaba e ameaça levar casas da orla da cidade. Com a publicação do decreto de situação de emergência, as obras tendem a ter o ritmo mais acelerado. O decreto inicialmente prevê 90 dias para que o reparo no Muro de Arrimo seja realizado. A prefeitura faz a demolição da ponte do mutirão e leva 80 feirantes para outras áreas. Eles chegaram aqui e já... Eles trazem uma notificação? Claro, eles trazem, mas nem traz uma solução. Operação Domínio da Lei da Secretaria de Segurança do Amazonas aperta o cerco contra traficantes de drogas. A operação foi deflagrada em diferentes bairros da capital amazonense. No total, 15 pessoas foram presas. Entre elas, Francisco Gleison Jucada Rocha, o vulgo Plenitude, e Michele Paz de Oliveira. Todos dois são apontados pela polícia como líderes de grupos criminosos. E tem gente pegando forte na malhação para desfilar o carnaval em plena forma. É impossível emagrecer em 30 dias. É possível sim. Fica com a gente. A edição desta quarta-feira do Jornal em Tempo está só começando. Muito boa noite para você. A Prefeitura de Parintins decretou situação de emergência depois que parte da orla da cidade desmoronou por conta da erosão provocada pelo rio Amazonas. Algumas casas próximas ameaçam desabar a qualquer momento. A reportagem é de Rony Belchior. O problema é antigo. Apesar dos inúmeros avisos do risco de desmoronamento, a estrutura cedeu e ameaça levar junto casas e outros imóveis. O trecho do Muro de Arrimo já estava interditado pela Defesa Civil desde 2012. Na última terça, a Prefeitura de Parintins declarou o estado de emergência e busca recursos para reparar o trecho destruído. De fato, é uma construção. Estamos construindo essa parte do Muro de Arrimo. Oficialmente são 70 metros de construção, de recuperação dessa orla de Parintins. Essa é uma orla muito importante para Parintins. Com a publicação do decreto de situação de emergência, as obras tendem a ter um ritmo mais acelerado. O decreto inicialmente prevê 90 dias para que o reparo no Muro de Arrimo seja realizado. Se necessário, pode ser prorrogável por mais de 90 dias, totalizando até 180 dias para a obra de recuperação do Muro de Arrimo de Parintins. A rua Caetano Prestes é uma das vias mais afetadas. Os moradores temem pelo pior. Poderia desabar e perder o carro, ou desabar e a casa descer e a gente acabar perdendo a vida, eu e a minha esposa. Cerca de 2 milhões de reais devem ser investidos para evitar que um dos principais cartões postais da cidade desapareça de vez sob as águas do rio Amazonas. Pois é, essa é uma das áreas mais frequentadas pelos fulhões, as pessoas que vão festejar os bois garantido e caprichoso em Parintins no meio do ano. Então tem que preservar, tem que recuperar o quanto antes. E o anúncio do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre a criação da Secretaria da Amazônia em Manaus, dividiu opiniões e gerou desconfianças sobre os objetivos da medida. O Ministério do Meio Ambiente ainda não deu detalhes sobre o funcionamento do novo órgão, mas diz que a ideia é descentralizar as ações federais do setor na região. Pelas redes sociais, o ministro Ricardo Salles comentou sobre a expectativa da criação da nova secretaria, que deve trazer de Brasília parte dos funcionários da pasta para Manaus. A Secretaria da Amazônia deverá funcionar em uma das salas do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. O foco da pasta é fiscalizar o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento Ilegal. Como anúncio, o governo federal traz à tona uma nova polêmica ambiental no país e divide opiniões. O deputado federal Marcelo Ramos, do PL, considera que a prioridade para o desenvolvimento sustentável da Amazônia passa primeiro pelo investimento em pesquisa. Ajudar o governo na estruturação do parque tecnológico lá onde seria a cidade universitária. Acho que isso traria resultados mais efetivos para esse desafio do desenvolvimento de uma economia amazônica. Alberto Neto, do Republicanos, afirma que a nova pasta só terá efetividade se estimular a economia da região norte. Uma economia sustentável, que preserve a floresta amazônica. Nós temos que linkar a preservação da floresta amazônica com o crescimento econômico do nosso país. Ninguém vai querer comprar produtos brasileiros, ninguém vai querer comprar, por exemplo, a soja do Brasil se ela desmatar a floresta. Pois é. E hoje a Prefeitura de Manaus demoliu a ponte que liga o bairro Mutirão à Avenida Grande Circular na Zona Leste. A ponte estava interditada para o trânsito de veículos desde 2017, só que seguia sendo usada informalmente por pedestres e também por motociclistas. Márcio Paes Barreto. A demolição começou por volta de nove horas da manhã desta quarta-feira aqui na rua Itaité, no bairro Mutirão. A ponta aqui, da ponte, ela já está desabando, o que traz um risco imenso às pessoas que transitam aqui nessa área. Nós tentamos conversar com os funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que estavam aqui no local. Eles se negaram a falar com a nossa equipe, um total desrespeito aqui com o jornalismo da TV em Tempo. Foram até para o outro lado da ponte e simplesmente não deram nenhuma informação sobre o trabalho que estava sendo feito ou que seria feito aqui no local da ponte. Eles fizessem o trabalho deles aí, mas não deixassem a gente desamparado. Eles chegaram aqui já, eles trazem uma notificação? Claro, eles trazem, mas não traz uma solução. O espaço fica aberto aí para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para a Prefeitura de Manaus como um todo. E a gente tem sim uma resposta da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Comércio Informal disse que já foi feito o recadastramento de 80 feirantes que atuavam na área da ponte do Mutirão e garantiu que todos serão realocados em um espaço dentro do bairro e próximo do local que atuavam. Esse novo espaço está sendo preparado para, em breve, receber os feirantes cadastrados que foram comunicados com antecedência dessa ação. Agora, sobre os invasores que ocuparam a ponte durante a interdição, a Prefeitura afirma que precisarão deixar o local imediatamente. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas deflagrou hoje mais uma operação integrada. O objetivo é sufocar o tráfico de drogas e diminuir o número de mortes violentas neste início de ano. Foram mais de três meses de investigações até que as polícias civil e militar pudessem realizar a operação domínio da lei. O objetivo é desarticular o tráfico de drogas e diminuir os homicídios, que só nestes primeiros 15 dias do ano alcançaram a marca de quase 70 em todo o Estado. Tudo isso também que está acontecendo desses homicídios é reflexo das apreensões que nós iniciamos no ano de 2020 com mais de uma tonelada. E essas facções buscam superar esse déficit, esse prejuízo que eles tiveram, querendo ocupar espaço e tendo essas disputas, que resultam em homicídios. A operação foi deflagrada em diferentes bairros da capital amazonense. No total, 15 pessoas foram presas, entre elas Francisco Gleison Jucada Rocha, o vulgo Plenitude, e Michele Paz de Oliveira. Todos dois são apontados pela polícia como líderes de grupos criminosos, inclusive como mandantes de homicídios pela capital. Nós precisávamos ter esse flagrante, senão eles poderiam ter sido colocados em liberdade. E, graças a Deus, ontem nós obtivemos êxito. Bom, não é? E você vai ver a seguir. Unidades de saúde começam a imunizar crianças com vacinas pentavalentes enviadas pelo Ministério da Saúde. Agora, 18 horas e 26 minutos, nós voltamos daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto